Para que cenas como esta registradas em uma escola de lajes não se repitam aqui, esta escola decidiu agir rápido contra um inimigo temido pelos estudantes, o bullying. Além da violência que já vem de casa, principalmente a questão do apelido, que começa com um simples apelido e isso vai desenvolvendo, vai se desenvolvendo e chega no momento que acaba partindo para a agressão física. Durante sete semanas, uma psicóloga, uma enfermeira e a equipe pedagógica da escola estarão trabalhando com os alunos, pais e professores com atividades voltadas para o enfrentamento do bullying. Então a intenção do plano de bullying é estar conscientizando e sensibilizando os alunos, mostrando para eles o que realmente é essa prática e mostrando para eles os valores de como está errado e tentar modificar um pouco o comportamento deles. A prática é tão comum entre os adolescentes que as próprias vítimas acabam se tornando autores. Eu, como todo mundo também me ameaça, eu também ameaço ele. Também não ia deixar ele só me ameaçar. Me pôs no lugar, fiquei pensando, mas as pessoas que praticam nunca pensam nisso. Nunca se põem no lugar das pessoas, não respeito, se acha diferente, acha que tem alguma coisa a mais. Muito melhor para a nossa escola, né? Porque assim, diminui um pouco aqui também, que é muita gente sofrendo isso, então eu acho que vai ser muito bacana mesmo.